A Turquia está em negociação com a Ucrânia e com a Rússia para tentar retomar a exportação de grãos. A ideia é abrir uma espécie de corredor através do Estreito de Bósforo, que fica no sul do Mar Negro e separa a Europa da Ásia. O objetivo é usar a região para transportar as toneladas de produtos atualmente parados em portos e armazéns ucranianos por causa dos bloqueios forçados por envios de guerra a russos. Os detalhes das negociações, no entanto, são mantidos em sigilo. As informações foram repassadas à agência de notícias Reuters por um oficial turco sob condição de anonimato. Embora pertença à OTAN, a Turquia mantém boa relação com a Rússia e tem buscado manter uma posição menos crítica à Moscou.